E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse 10, e a gente já começa esse vídeo aqui, abaixa o mau tempo. Furou o cano, eu comprei um cano novo, já vou mostrar ele pra vocês, o cano que sai do coletor de escape e desce. Aqui na região estavam querendo cobrar 250 reais o cano, comprei na internet por 130 com os descontos no mercado livre, então saiu bem mais em conta. E eles ainda iam cobrar pra trocar, então vou tentar fazer em casa, pensei eu né. Tentei soltar o parafuso, não teve jeito, tem uns parafusos aqui em cima que depois eu vou mostrar ele pra vocês, não teve jeito de soltar. Aí resolvi esquentar, fazer o processo de esquentar e esfriar, então saí com o K, logicamente esquentou porque é no coletor de escape. E aí depois botei desengripante, botei até parar de sair fumaça mais de algumas vezes, então significa que a temperatura estava baixando. Gastei um tubo e meio de desengripante, desse mais baratinho aqui da Kala. E o fato é que daí cheguei em casa e pensei, agora vai né. Botei aqui a chave, dei uma apertadinha, girou, ah, dei uma soltadinha, beleza. Botei um pouquinho mais de força, pá, estourou o parafuso. E vamos lá, vou mostrar primeiro pra vocês o cano, depois eu venho aqui pra explicar o que é o problema e o que a gente vai ter que fazer. Bora. Bom, então tá aqui o cano, lá no carro ele vai mais ou menos assim ó, encaixado aqui e essa parte ali vai lá embaixo, depois eu vou lá embaixo do carro e mostro pra vocês. E aqui nessa parte de cima, a gente tem aqui ó, quatro parafusos. Dois que são fixos e dois que normalmente é só dar uma flochadinha pra soltar, teoria tranquila né. E na parte de baixo são quatro. Esses de baixo já foram mexidos há pouco tempo, são novos, então estão ok. Porém esses de cima, não ok. E vou dar uma outra vista pra vocês verem aqui como é que é ó. Mas eu acho que tá claro aí né, como é que é. Então, paguei aí 130 reais no Mercado Livre com um cupom de desconto de 30 reais lá que eu consegui na época. Mas se vocês pesquisarem aí, eu acho que é, vou botar aqui na descrição, mas eu acho que é cano, coletor de escapamento, S10, alguma coisa assim. Tá aí ó. Eu queria inclusive, de repente, colocar aquela fita em volta, mas como furou, tá um barulho tão grande, eu tô precisando usar o carro aqui. Eu tentei fazer o processo né, mas enfim, não deu muito certo. Vamos ali no carro agora? Vamos lá, aqui no carro ó, tem um coletor de escapamento aqui desse S10. E aqui embaixo, os parafusos. Por aqui a gente só consegue ver um, né, mas tem um aqui, um na parte traseira, um do lado de cá e um atrás. Eles ficam bem escondidos e o acesso mais fácil neles é por baixo. Então, foi isso que eu fiz realmente. Vamos ali embaixo. Então, vamos lá, embaixo do carro aqui, fica o câmbio aqui né, o motor ali na frente. E, olhando por aqui, tá aqui o cano aqui ó, tá vendo ó, essa parte dupla. E agora com ele aqui no lugar que é difícil de mostrar, mas lá em cima é o coletor ó. Vou tirar o cano aqui ó, porque além daqueles parafusos ele tem outros parafusos aqui. E esses vocês podem ver que eles não estão tão judiados. Vou tirar esse cano daqui e aí eu consigo mostrar o coletor lá para vocês. Antes da gente continuar, a primeira coisa que eu quero falar, óculos de proteção, usem EPIs quando possível aí. Especialmente quando vão entrar embaixo do carro. Não vale a pena arriscar, perder visão, se prejudicar de alguma forma enquanto está se divertindo né. Usar a cabeça. Deixa eu mostrar o cano aqui para vocês. Então tá aí o cano antigo, logicamente o novo né. E olha só, eu tinha pensado em colocar uma soldinha no cano antigo, mas olha aqui. Aqui. Não sei se é difícil de mostrar, mas praticamente todo o entorno aqui está querendo apodrecer. E só com o dedo aqui a gente empurra para dentro. De tão ponto que está. Não sei se é o original. Tem um código aqui, eu não estou vendo GM, nem nada escrito nele. Talvez seja o original ainda. Esse outro aqui, da Mastra. GM281D, olha. 2.2, Blazer, etc. Então a teoria está ok. Já veio com as juntas junto, naquele valor que eu comentei com vocês. Então, agora que são elas né. Vamos ali embaixo que agora eu vou conseguir mostrar para vocês de baixo para cima. O coletor de escape aqui. E antes de eu ir ali, olha aqui ó. O que que ia cair no olho se estivesse sem óculos. Lógico né. Que nem tudo isso aqui eu não estava embaixo do carro. Mas é muita sujeira que pode cair realmente. Agora sim a gente consegue enxergar lá em cima o coletor de escapamento. A gente consegue ver ali que dois parafusos estão lá, estourados. Mas se eu conseguir tirar ele sem tirar o coletor, logicamente melhor né. Porque eu já sei que eu vou sofrer para tirar esse coletor. Porque os parafusos dele lá em cima também estão bem podres. Eu vou ver se eu consigo chegar com a furadeira ali. Porque a minha ideia é fazer um furo menor. E meter ele a broca. E ver se eu consigo tirar ali aquelas partes dos parafusos que ficaram. Comecei tentando furar ali por baixo. Com o coletor de escape no lugar. Estou sofrendo um pouco. Talvez conseguiria, mas não sei. Acho que tem chance de estragar as roscas ali. E aí o que que eu fiz? Enquanto eu estava antes conversando com vocês, eu fui botando desengripante nos parafusos de cima. São oito parafusos aqui pelo que eu vi no coletor de escape. E agora por acaso eu resolvi. Eu vou tentar. Eles estão feios esses parafusos. Mas. Olha só. Eles estão bem enferrujados ali ó. Mas eu pensei, vou tentar. Vamos ver se de repente eles afloxam. Eu só encostei a chave. Eles estão afloxos já na verdade. Parece que não foram apertados com a mão. Mas pode ser justamente esse ciclo de quente, botar WD. Não foi WD no caso, mas botar um desengripante. O fato é que consegui soltar eles ali. Vou soltar aqui o... A sonda. O plug da sonda, né? Soltar. E aqui na verdade, o conectorzinho. Vou soltar o conector da sonda aqui e tirar o coletor de escape. Está aí o coletor de escapamento. Está meio morno ainda. Mas lá no carro ele vai assim ó. Aqui. E ali ó. Então dá para ter uma ideia aí. De como que é a montagem dele. E aqui. Estão os parafusos que eu falei que estouraram aqui dentro. Estão soldados quase aqui. E que nem eu comentei. Eu achei que... Estava entrando num ângulo meio esquisito a furadeira lá embaixo. Porque a ideia é furar esses parafusos para tirar eles fora. E parecia que estava entrando num ângulo um pouco estranho. A lente está bem na ponta olhando ali. Mas a broca é fina. Então isso aí estaria ok. O fato é que agora com ele aqui fora. Eu vou botar na bancada. E eu vou conseguir atacar com um ângulo bem mais fácil. Mas olha só a posição que fica aqui ó. Tem um que é passante. Que é justamente o que saiu fácil. Esse aqui já estava sem lá no carro. Só estava com três parafusos. E esses dois são os que quebraram. Vamos botar na bancada e seguir o serviço. Uma hora e tanto depois. Estou aqui. E eu só queria mostrar para vocês aí o que foi a função. Eu descobri que isso aqui é um furo M8. Rosca 1.25. Como que eu descobri? Peguei o parafuso e fui na loja de ferramenta. Que eu precisava comprar outros parafusos. Eles mediram para mim. M8 1.25. Eu tenho um laxo para depois tentar limpar essas roscas. E sabendo aqui que eu furo M8. Eu sei que eu poderia furar para depois refazer a rosca. Até 6.8. Menos de 7. Então eu peguei e fui indo. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Broca 6,5. Vocês podem ver como o parafuso ficou fininho ali ó. Isso aqui que vocês estão vendo. Esse metalzinho retorcido. Isso é o parafuso. É o que sobrou da lateral dele. Mesma coisa aqui ó. A gente está quase começando a ver rosca nesse aqui. Por isso que é importante furar bem. Tentar furar bem no centro. Agora eu vou pegar uma chave de fenda. E vou ir empurrando e empurrando aqui ó. Ó. Para tirar o que sobrou desse parafuso. Depois que eu tirar. Vou passar o macho. E na teoria se tudo der certo. A gente vai ter uma rosca boa aí para seguir. Se não der certo aí a gente vê. O que a gente vai fazer. Talvez eu tenha que furar mais. Botar um helicóio. Enfim. Vamos por partes aí. Tentar isolar isso ali. Vamos resolver. Bom, então consegui fazer a rosca aqui. Detalhe só que essas duas que eu tive furar o parafuso. A parte de baixo delas ainda ficou meio suja. Então o parafuso não está entrando. Está entrando um centímetro ou uma coisinha. Mas não tanto quanto eu gostaria. Esses outros dois aqui limparam bem. É passante nem se fala né. Consegui passar o macho para baixo ali. O parafuso vai ter a altura que eu precisar. O que eu fiz agora? Eu sei que o parafuso vai ficar comprido. O que eu tenho. Medir lá a flange. Que encosta aqui né. Que depois a gente vai fazer a montagem. Ela tem 18 milímetros. E agora eu estou aqui com a minha junta. Eu vou medir também. Tem cara de ter um ou dois. Então sei lá. 20. Vamos colocar aí. Vai esmagar. Então vamos calcular. 18, 19. Que é o que eu vou ter. Porém aqui ó. Nessa altura aqui. Opa. Aí. Eu acho que eu tenho mais que isso. Ou seja. Eu não vou conseguir dar o aperto total aqui nesse parafuso. Provisualmente talvez eu vou ter que usar algumas arruelas. Ou uma porca. Para conseguir dar o aperto aqui. E depois eu vou comprar esses parafusos mais curtos. Para resolver isso. Só queria mostrar isso aí para vocês. Quando a gente tirou o coletor de escape. Eu mostrei para vocês que tinham alguns prisioneiros e alguns parafusos. Eu vou tentar fazer a montagem usando só prisioneiros. Então comprei uns prisioneiros novos. Aqui eles ó. Inclusive eles tem aqui. Para colocar eles a gente usa uma chave Allen. Aqui na parte de cima. M8. Passa um por um 25. Comprimento de 40. Eu medi lá a profundidade do furo. É 19 a 20 milímetros. E aqui daí eu tenho que medir. Aqui ó. Vamos medir esse cara aqui. Deu 13, 12. Então 20 mais 12 dá 13. Sobraria 0,7 aqui no prisioneiro. Para colocar a porca. Que tamanho que tem a porca. Comprei uma porquinha nova. Cabeça ovalizada. Ela trava bem lá no lugar. E vamos ver aqui que tamanho que tem a porca. Tá aí ó. Tem 0,7. Então. Talvez quando eu botar o prisioneiro. Eu não vou poder botar ele todo até o final. Eu vou colocar esses prisioneiros usando um trava rosca. Forte. Vamos ver a cara 80. Nunca experimentei. Mas. Não acho que vai funcionar bem. Ao invés de colocar 20 para dar o fim de curso nele lá. Eu acho. Eu acho que eu vou colocar ele em 15 milímetros. O tanto que eu vou colocar lá para dentro do cabeçote. Quer ver? Vamos lá mostrar. Aqui ó. Então aqui ó. Ao invés de usar parafuso. Pretendo botar prisioneiro. E pretendo rosquear ele aqui dentro do cabeçote. 15 milímetros para dentro. Com isso. Eu vou ter rosca suficiente para colocar as minhas porcas. Já no coletor de escape ali. Vou fazer um teste. Talvez eu vá lá e compre. Ao invés de 40. Um 45. Alguma coisa nesse sentido aí. Que aí o ideal é que sobre rosca depois que a gente aperta a porca. E com certeza aqui ó. Olhando esses parafusos que estavam. Contando ali os. A cabeça do parafuso. A espessura do coletor de escape. A quantidade de rosca que estava neles. Estava bem inferior ao que deveria ser o ideal. Eu acho. E ainda assim estava funcionando. Como lá no carro vai ser difícil de eu exemplificar para vocês. Resolvi mostrar aqui ó. A ideia de como eu vou fazer. Imagina que isso aqui lá é o cabeçote. Isso aqui é o furo. Esse é o prisioneiro que eu vou botar. Ele usa uma allenzinha. Eu acho que é uma. 5. É uma 4. Usa uma cabeça allen 4. Já falei para vocês. M8. Passa 1.25. 40 de comprimento. Poderia ser até 45 tranquilamente. E o que eu vou fazer é para saber a espessura. Ou na verdade a profundidade né. Eu vou botar 15. Eu sei que ele tem 40. Eu sei que esse parafuso aqui ó. A parte da rosca. Entre a ponta aí aqui assim. Tem em torno de 25. Então eu vou ir rosqueando ele. Até que. A ponta do parafuso aqui ó. Vou só encostar lá na parte de cima aqui do prisioneiro. Quando chegar na posição ali que estiver encostado. Eu sei que eu entrei o suficiente aí do prisioneiro para dentro. E está feito. Que nem eu falei eu estou usando esse trava rosca. Para colocar o trava rosca. Primeiro eu limpei o furo. Vou dizer um desengripante. E depois usei um limpa contato. Limpa contato normalmente limpa bem né. Limpei bem. Deixei aí uns 15, 20 minutos. Eu acho que é o suficiente para secar. E agora eu vou passar aqui no início das roscas. Até que assim mais ou menos. Eu já tenho mais ou menos o quanto vai ficar de profundidade. Vou passar ali e vou montar lá no carro. Bom, aqui está no carro. Por mais que eu tenha explicado lá. Quero mostrar aqui ó. Aqui vai a chave. Aqui a gente gira. E aí para pegar a medida. Que nem eu comentei. Estava botando aqui esse parafuso. Apoiando na cabeça aqui do prisioneiro. Beleza. Agora eu só vou ver o tempo que demora ali para secar. E depois eu posso fazer a montagem do coletor de escape aqui. Coletor no lugar. Botei ali nos parafusos. Nos prisioneiros na verdade né. Botei uma graxa de cobre. Essa graxa de cobre aqui. Comprei no Mercado Livre. Se usa em freio e coisa. Mas eu tenho montado ali parafuso de roda. Coisas assim. Não faz mal nenhum usar a graxa. Porque ela evita de... Diminui a chance de oxidação né. Essa graxa de cobre aqui. Fiz aquele aperto ali. Agora a questão de seguir para montar a peça que é o originário né. Que é aquele cano. Vai essa coisa aqui em cima. Que nem eu falei para vocês. Eu vou ter que usar o calçal ali com algumas arruelas. Para dar altura e conseguir dar o aperto no parafuso. E esse aqui é o que vai lá embaixo. Vou fazer a montagem ali. Um lugar um pouco chato de montar. Mas vocês já viram todo o restante né. Fazer essa montagem e mostrar para vocês mais alguns detalhes. Coletor no lugar. Liguei a sonda. Liguei o sensor de detonação. Deixa eu ir lá embaixo mostrar para vocês. Bom aqui embaixo fiz a conexão com o vazamento nem nada. Talvez o ideal seria ter sido colocar aquela pastinha sabe. Mas eu não tinha aqui em casa. E aqui o coletor. Feito a ligação lá em cima. Que nem eu falei. Ficaram meio compridos. Então botei umas arruelas. Umas porcas ali. Mas ainda vou mexer nisso. Eu acho que para o futuro eu vou comprar aquela fita de térmica. E embalar aqui esse. Especialmente essa parte de baixo aqui ó. Que faz essa curva. Porque isso aqui esquenta bastante os pés né. No inverno até que é bom mano. No verão complica. Mas por enquanto está aí. Está funcionando. Se não fosse o problema dos parafusos. Seria um serviço razoavelmente tranquilo de fazer em casa. Mas é provável que vocês vão ter problema aí também. Com os parafusos correndo risco de estourar. E aí. Aí são outras né. Aí já dificulta bastante. Mas está aí. Está instalado. E era isso que eu queria mostrar realmente.